Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu achei aqui um lindo pezinho de Guatambu Olha pra vocês verem aí, gente Olha aí, pra quem conhece, ó Olha o talinho dela aí Ó Vai subindo Olha aqui as folhas Que coisa mais linda, ó O Guatambu Quando o pessoal fala aí, vou chegar ao Guatambu É porque essa madeira, essa árvore, ela é muito resistente E ela serve pra fazer cabo de inchada, né? Cabo de foice E ela tá baixinha, ó Eu tinha achado um ali, só que ele era muito grande Olha aí, da minha altura mais ou menos Olha aí, ó Que coisa mais linda Muito tempo que eu não achava um pau de Guatambu assim, ó E se eu não me engano, é remédio também, viu, gente? Meu padrasto ali bestindo, ele Ele usava esse Guatambu pra remédio Se eu não estiver muito enganado, viu? A casca dele Ela é bem margosa Olha aí, ó Já tô vendo outro na sequência aqui, ó Tá vendo, pessoal? Olha aí na frente aí, ó Como é que ela é retinha, ó Por isso que o pessoal usa pra fazer cabo de inchada Cabo de foice Retinha aquela ali, ó Muito bom, pessoal Quem gostar do cerrado aí, curte, compartilha Ricardo Freire no meio da mata Obrigado, gente Obrigado.